O que é que eu preciso para atrair clientes, para fechar novos contratos toda semana? Eu sou Salomão Bonetti, advogado e previdenciarista, fui servidor do INSS por 10 anos e aqui nesse perfil eu ensino advogados como faturarem pelo menos 10 mil reais todos os meses. Então se você quer alavancar sua advocacia previdenciária, vem com a gente, segue o nosso perfil porque você vai ter muito conteúdo de valor por aqui. Quando a gente fala de técnica, prospecção e venda, aqui a gente tem que entender o que é que está embutido em técnica. Quando eu estou falando de técnica aqui, nós temos aqui todo o operacional do previdenciarista. Esse operacional do previdenciarista, a gente vai entender aqui de tipos de clientes, quem são segurados e dependentes, qualidade de segurado, período de graça, carência, tipos de benefício. Quando o cliente chegar para você, você tem que saber fazer essa triagem porque você vai ver que quando você não for o cara que vai fazer a análise do benefício, do requerimento, quando você é um prospector, quando você é aquela pessoa para raio de cliente, você é quem atrai, quem faz a prospecção, você precisa ter noção para você não passar qualquer coisa para a pessoa que vai ser o seu parceiro. Para você ter resultado sem dominar nada de direito previdenciário, sem dominar como é que eu monto um processo, como é que eu faço o requerimento no INSS, é possível? É possível. Dá para ganhar bem com isso? Dá para passar os 10K com isso? Dá, sem saber nada, sem nunca abrir a lei 8.2.13, dá. Mas você precisa de um operacional básico que você tem que dominar para que você saiba reconhecer se aquele cliente tem direito no INSS e direito a qual benefício.